A Terra parece uma espécie de inferno, muitas pessoas sofrendo dores físicas e mentais. O que os seres falam sobre isso? Não, não é que a Terra seja um inferno. O ciclo evolutivo da humanidade está nessa fase, vamos dizer assim, de maior materialidade, inconsciência. E isso, juntamente com a experiência emocional, 100% das emoções, levou a humanidade para um estado de extrema materialidade e egocentrismo. Justamente para que passássemos por essa evolução, por esse aprendizado. Agora estamos adentrando em um novo ciclo que tudo isso vai mudar. Não é mais essa era de escuridão, essa era de ferro, como diziam os indianos, Kali Yuga. Agora estamos entrando na era dourada, a era da luz, que tudo será diferente. Então não é que a Terra é um mundo negativo, não. É que está passando por um ciclo de transição, nós vamos adentrar agora num período de transformação positiva para toda a humanidade, para todos que estão aqui buscando evolução. É um momento de transição. Por isso que essas coisas parecem estar tão difíceis de serem compreendidas. É por isso. Seres de outras raças têm empatia com quem vive aqui na Terra? Sim, os seres dimensionais, sim, todos têm empatia. São nossos irmãos maiores, né? E eles querem colaborar, querem dar o apoio, o suporte para nós. É como se fossem irmãos de um curso superior, que estão vendo os irmãos de um curso primário, tentando ajudá-los a estudar, a passar de ano. É mais ou menos isso que acontece. Então eles sempre estão aí com essa empatia, com esse sentimento de estarem apoiando a evolução da humanidade. Mas eles só podem fazer isso com uma certa liberação do conselho dimensional superior. 10% existe de possibilidade de intervenção para os dimensionais. A humanidade tem um livre-arbítrio e também precisa evoluir e caminhar com as próprias pernas e passar por sua evolução. Eles não podem interferir muito, mas eles têm muita empatia, sim. Agora, outros seres planetários não têm tanta empatia, sim. Porque são seres humanos e estão na mesma condição nossa, competindo na busca pelo poder, na busca pela sobrevivência. Infelizmente, muitos desses seres foram confundidos com seres extraterrestres, com anjos e não são. Gostaria de saber, diante de tanta maldade aqui na Terra, muita doença, fome e perseguição, Então, eu pergunto, quem poderá nos libertar? Porque por mais que pensamos positivamente, é difícil. Porque aqui o mal vence. Sim, como eu expliquei anteriormente, nós estamos num momento que, aparentemente, o mal está vencendo. Mas não está. Ele está perdendo. Quem está vencendo é a luz. Então, como a luz está vencendo, o mal está reagindo a esta derrota. O que está acontecendo no mundo hoje, essas forças contrárias reagindo, fazendo esse movimento contra a humanidade, na verdade, é sinal que eles já perderam a batalha. E não estão aceitando a derrota. Estão causando um estrago final, por justamente perceberem que vão perder. E já perderam, né? Este é o motivo. Mas as coisas vão mudar. Como nós falamos, nós estamos diante dessa transição. E agora o próximo ciclo será totalmente diferente. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos movimentar dentro das nossas condições, dentro das nossas habilidades e colaborar com essa transição. É isso que nos cabe agora. Abertura 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 Abertura